Olá senhoras, olá senhores, tudo bem? Salve a todos com a Alpar de Cristo, obrigado a você curtindo, compartilhando, me ajudando aqui embaixo. No Rodapé depois você vai encontrar grupo no Telegram, meu Instagram, Facebook, tem tudo aqui pra baixo, tá bom? Meu Instagram, eu falei, né? Só você curtindo e compartilhando. Pessoal, vamos falar então do Jorge Seife, senador, hein? Senador, salve engano, por Santa Catarina. Ele fez algo muito interessante. Ele enviou um ofício para Roma para poder pedir as imagens. Ele, como senador da República, ele fez aquilo que muita gente quer ver, inclusive eu, as imagens do dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro, o que tem no dia 8 de janeiro? As imagens da briga de Moraes, a suposta briga do seu filho ali, com a família Mantovani. Eu tô louco pra mim ver esse vídeo. A única coisa que eu vi foi um vídeo de 10 segundos, onde Moraes chama o cara de bandido. Só isso. Esse vídeo mesmo, o Brasil inteiro quer ver. O Brasil. E agora o Jorge Seife enviou um ofício pra lá, pra Roma, pra pedir. Já que o vídeo está, aqui no Brasil, está anexo no processo. Só que ninguém consegue ler, nem o advogado consegue levar pra casa. Então ficou um negócio meio estranho, disse e não disse. Bateu, não bateu, levou tapa, sim e não. Eu tenho aqui, então, o ofício do senador e eu tenho também a resposta de Roma. Vamos saber agora? Vamos lá. Vamos ver aqui a resposta de Roma ao senador Jorge Seife. E ele diz, resposta da embaixada italiana ao nosso pedido das imagens do aeroporto, aqui, diz o senador Jorge Seife. E ele diz, Roma diz, né, com a resposta, agradeço muito sua amável carta a respeito dos acontecimentos ocorridos no dia 14 de junho de 2023, no aeroporto de Filmicino, isso mesmo, com envolvimento, entre outros, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Como se sabe, as autoridades judiciais italianas competentes deram prontamente seguimento ao que foi formalmente solicitado pela Embaixada do Brasil em Roma. completando, de fato, a frase, a fase de colaboração estabelecida entre os dois países em relação ao caso. Por outro lado, assim como no Brasil, em observância ao princípio de separação dos poderes, o judiciário italiano competente na matéria goza de, da mais ampla autonomia e independência. Diante do exposto, tanto o parlamento e, especificamente, o presidente do Senado, como o governo, não podem intervir em questões da competência do poder judiciário. confiante de poder contar com a sua preciosa contribuição para o fortalecimento das já excelentes relações entre a Itália e o Brasil, aproveito o ensejo para apresentar os meus mais colorosos aqui cumprimentos. Alessandro Cortese, embaixador aqui. Então, na verdade, o ofício aqui foi datado no dia 2 de novembro, tá? Tantas palavras bonitas e etc e tal, porém, nada resolveu. O ofício do nobre senador não valeu de nada para que pudesse trazer esse bendito vídeo para a população brasileira poder acompanhar e a gente postar aqui. Estamos ansiosos para que esse vídeo, ele seja divulgado para a sociedade brasileira, já que nós já estamos com aquele nó na garganta das imagens do dia 8 de janeiro do Flávio Dino. que aquelas sim, nós nunca, nunca vamos ver. Nunca. Porque elas foram deletadas. Essas é diferente. Essas existem, estão no processo, só que não mostram. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Se as imagens do Dino estivessem lá, será que a gente iria poder ver também? Deu para vocês entenderem? Será que a gente iria poder ver também? Já que a gente tem essas imagens aqui, e a gente não vê. Então, será que lá, aquelas outras, a gente iria ver também? O que está acontecendo com o nosso país? Esperamos ansiosamente que este processo caminhe e que esse vídeo possa vir, servir a público para nós todos. A público. Porque o advogado, pessoal, não sei se você sabe, ele só pode ter acesso lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele só pode ter acesso lá ao vídeo. Ele não pode copiar o vídeo, levar para casa. Ele não pode fazer isso. Então, você vê, o advogado não pode fazer isso. Eu nunca tinha visto isso até hoje. Um advogado não poder levar o vídeo para casa. Mas, infelizmente, é isso. Nós, advogados, temos o direito de ter acesso. O advogado dessa família, infelizmente, não tem. Mas o advogado de Moraes pode. O advogado de Moraes tanto que pode, que o Moraes é assistente de acusação desse processo dele mesmo. Eu nunca tinha visto isso na minha idade até hoje. Não pode. O juiz, pessoal, não pode interferir. Ele é o juiz. Ele tem que deixar para outro juiz. Não. Ele é assistente. O advogado dele tem acesso a tudo. E fica uma coisa parcial. Tudo relacionado ao ministro. Ontem eu estava vendo um advogado colega que ia fazer uma sustentação oral. O Supremo, ele não deixou. Ele não deixou. Cortou o colega e vida que segue. E quando ele fala alguma coisa, chama o advogado de medíocre ainda. Então, é muito difícil lidar com esses homens. Muito difícil porque eles fazem o que eles querem, na verdade. A lei é eles que fazem, que cria eles mesmos. A situação é muito complicada. Inclusive, falar em lei, o Gilmar Mendes já falou, né? Que se essa PEC passar, que limita os poderes deles, eles vão derrubar. Eles vão derrubar a PEC que limita os poderes deles. Então, para vocês verem a petulância, né? Aonde que pode ir esses homens? Que quem faz as leis é o nosso legislativo. O judiciário, ele só tem que obedecer. O judiciário, ele não pode se intrometer. Mas eles, além de se intrometer, eles falam em anular algo que o legislativo cria, que é a competência deles. O problema disso tudo é o quê? É que nós temos políticos corruptos. É isso. que tem medo de mexer com eles. É verdade o que eu estou falando. Políticos corruptos. Porque aí, se eu mexer com eles, manda me prender. Quer um exemplo? O Marcos Duval, eu fiz uma live com ele aqui. E ele falou assim, eu lá no Senado, naquela época, eu sou um cara ficha limpa. Só tem eu mais um ou dois lá. Ficha limpa. O resto tudo ficha suja. Então, eu posso falar com a autoridade, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Ele falou aqui, e a live está aí. O que aconteceu com o Marcos Duval logo em seguida? Logo em seguida, logo em seguida, perdão, ele virou ficha suja, vamos dizer. Já que ele falou que era ficha limpa, o que fizeram com ele? Tiraram as redes sociais, mandaram invadir a casa dele. Não foi isso? Mandaram também ir no gabinete dele, para o Senado. Tranquilo. Hoje, calaram ele. Para você ver. Para você ver. Se não tem, eles fazem com que a pessoa... Difícil, né? Curta, compartilhe, me ajuda. Forte abraço.